5 milhões de preservativos masculinos e femininos vão ser distribuídos pelo Ministério da Saúde durante o carnaval de rua em nove estados brasileiros. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Ceará, Pará e o Distrito Federal. O homem camisinha, personagem criado pelo Ministério para manter o alerta à prevenção da AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, também vai estar nas ruas. Neste ano, a campanha do governo federal também vai divulgar a profilaxia pós-exposição PEG, um coquetel de remédios disponível para quem teve contato com o vírus HIV, por exemplo, durante uma relação sexual desprotegida. O tratamento é gratuito e dura 28 dias e deve ser iniciado em até 72 horas do contato. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.